A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 12 a 14. Naquele tempo dizia Jesus ao chefe dos fariseus que eu o tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando tu deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os cuxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Caríssimo irmão, caríssimo irmã, faz parte da nossa vida cristã a prática da virtude. Eu quero hoje, junto com você, para começar essa nova semana, chamar a gratuidade de virtude. Aí ela se liga à hospitalidade. Ontem nós vimos Zaqueu que recebia Jesus. Hoje nosso Senhor recomenda que nós aprendamos a convidar os mais simples e os mais pobres e que nós façamos as coisas com gratuidade. Que beleza tudo aquilo que você pode fazer sem buscar recompensa. Pode ser um bom dia, até chegar a uma ajuda material e mais ainda a ajuda espiritual, a orientação, o conselho, o serviço, a disponibilidade, tudo isso feito com prontidão, sem buscar retribuição. Uma bela proposta para esta semana que começa. Cada um de nós, deixando-se purificar de todos os ressentimentos, de toda a maldade, de todas as brigas que certamente nos acompanharam muito nas últimas semanas, aprendamos hoje a ter esta capacidade de gratuitamente servir e fazer o bem às outras pessoas. Belo programa para esta semana, justamente porque é uma palavra de vida eterna.